Salve salve rapaziada boêmias em mais uma oportunidade e vocês já estão vendo aí episódio 3 isca de jacaré em Battlefield Hardline. É isso aí rapaziada vamos que vamos nesse caminhar de campanha e eu preciso fazer um breve alerta para vocês. Seguinte eu estava jogando esse terceiro episódio e lá no meio mais ou menos da jogatina a minha placa de captura resolveu bugar. Mas eu já sei o que aconteceu eu deixei para formatar o HD externo dela e aí eu usei um pendrive de 32. Resultado deu merda e aí eu tive que refazer a parte até onde eu joguei mais ou menos então vocês verão uma etapa desse episódio 3 eu já cumpri. E a partir de um certo momento eu vou dizer para vocês ó daqui para frente eu ainda não tinha feito é inédito para mim beleza desculpa aí mas a gente está sujeito a essas paradas mesmo beleza. E vamos que vamos vamos aqui ó encontro e prova para completar o dossiê e desbloquear armas especiais corrigedoria e tráfico de tiro quente. Vou dar uma olhada aqui no meu equipamento tático porque eu ainda não fiz isso. Deixa eu dar uma olhada tem uns carinhas aqui ó Luiz de Minguez, Tomás Bell, Nathan Brown. Esses caras eu tenho que prender tá. Tá aí ó algumas provas. Deixa eu ver agora os equipamentos táticos. Pistola, revólveres, tem aqui uma Mach 10. Deixa eu dar uma equipada aqui na parada. Eu ainda não fiz isso. Deixa eu ver aqui uma arma que me agrade. Uma pistola. Apesar de que essas pistolas não estão matando ninguém rapaziada. Bom, você tem que às vezes dar dois tiros na cabeça do cara. Porra, o cara a meio metro de você. Entendeu? Porra, tá demais. Sem contar o fato da caia de boca que ele não te ajuda em nada. Não dá um tiro. Ela é melhor com a lixeira do que com a pistola. Eu hein. Porra, vamos atirar aí caia de boca. Vamos dar uma moral. Aí, algumas camuflagens liberadas. As camuflagens bem tranquilas aí. O teaser. Ainda não usei nem caixa de munição, nem kit médico. Qualquer hora dessa eu vou usar pra ver como é que é. Tá aí, ó. Acho que eu não vou mexer mais em nada não, rapaziada. Não tem muita coisa pra ser escolhida. Então vamos lá. Anteriormente em Hardline... Esse é Léo Ray. Diz que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando, Maiana. Eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Você gosta de falar, hein? Vocês são excelentes do improviso e péssimos em manter as coisas fiestas. Que merda foi essa? O senhor queria me ver? Sente-se, Mendoza. Vamos mudar as coisas pra vocês, Luiz. Relaxa, ele não vai te colocar de guarda de trânsito. Bem, ainda não. Então, Léo, nosso bom amigo, falou o que sabia e saiu direto pela porta. Ele veio pedir proteção, eu imagino. Fala pro Nick o que o Léo nos contou. Fardo de drogas. Tá me zoando. O avião sobe e as drogas caem. Afundam bem em Everglades. Mostra pra ele. Um mapa de pesca. De quem é essa operação? Um merdinha chamado Remy Neltz. Dois anos atrás esse Neltz não era nada. Só um pontinho no radar. Agora, ele controla toda a operação que empregou Tyson Latchford. Parece como um homem ambicioso. E ele é mesmo. Eu quero que você se enfie naquele buraco chamado Parque Nacional. E descubra o quão ambicioso ele é. Senhor, por que o Léo iria entregar o chefe dele e sair andando por aí de boa? Bem, Léo disse que não se sentia mais seguro perto de policiais. É, Rio, diga lixeira. Terminamos. Entrou na porrada? Na verdade, Mendoza. Fique mais um pouco. Sim, senhor. Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? É, só não sabe usar a pistola. Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta. Sente-se, filho. Olha, haverá algumas queixas sobre Elmore. Força excessiva, etc, etc. Não se preocupe. Eu cuido disso. Agradecemos muito. Obrigado, senhor. Como vai sua mãe, detetive? Desculpe, senhor. Sua mãe? Tenho certeza que penou para tirar você de Cuba. Você não se torna detetive na sua idade sem uma ampla varredura de antecedentes. E você tem muitos antecedentes para checar. Senhora, eu... Tudo bem. Eu sei como é ter um merda como pai. Levei um bom tempo para encontrar o meu caminho. E você... Está no caminho certo, filho. Continue assim. É isso aí. Vamos que vamos. Minha nossa, como o mapa do Leo é confuso. A escala está toda errada. Mas acho que é aqui mesmo. Leo acabou de dar o mapa para o Dol. Simplesmente entregou. Entregou um mapa incrivelmente mal feito. É, mas o que ele ganha com isso? É isso que eu não entendo. Bem, obviamente ele está sendo pressionado por alguém ou algo. Quem quer que esteja largando esses fardos, Leo quer que a gente saiba. Para podermos acabar com a concorrência dele. Certo? Leo sabe que não tem nada para ele em Miami. E aposto que ele deve estar criando um laboratório de metanfetamina em Iowa agora mesmo. Mas que merda você estava pensando em bater nele desse jeito? Leo tem um problema de atitude. E poderíamos ter um problema com a corrigedoria? Aqui está a nossa garota. Nos leve ao ponto de recolho. Vamos lá, ponto de recolha. Vamos ver se o aerobarco é bom mesmo. Vamos fazer uns testes. Segura aí, cai de boca. Nem mexe. Talvez a história esteja se repetindo. Vamos torcer para que não os beijam. Na época, os caras do cartel estavam atirando uns dos outros nas retas das crianças. É, eu me lembro. Eu era criança, né? Eu tinha umas paradas bem joias. Carinha encostada. Os pitbulls, degolados. E como o diabo, a sua mãe te deixou longe dessa merda? Isso vai parecer meio brega. Ela trabalhava duro. E me amava. É, parece bem brega mesmo. Filho da mamãe. Eu nunca teria te ganhado. Aí, ó. Primeiro pacote. Marquei. Agora vamos ver para onde vai. Vamos ver aí, ó. E peguei outro sinal. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Olha o paraquedas aí. Cadê o sinal? Pelo menos 10 quilos naquele quadro. Os americanos adoram as suas drogas. O que eu quero dizer é que isso não é uma operação pequena. Dolls não mandaria a gente aqui se fosse. O que foi é que os cartéis estejam usando Miami para movimentar os produtos de novo? Por que fariam isso? O que eu acho? O México ficou ataporante demais. O contrapandista comum vai arrestar ele para a situação que a cabeça avançada. Era naufrágio. Os americanos realmente adoram as suas drogas. Mas olha, é importante que o Dolls tenha colocado a gentilice. Sabe disso, certo? Ah, eu sei. O problema é que o que estamos fazendo não é bem o tipo de coisa para se levar à promotoria. Quem se importa? Isso é bem mais divertido. Mais divertido, é? Quando veio bolado com essa cai de boca aí. Sei porquê, mas não estou confiando muito nela, não. Ela já pegou um... Olha o segundo pacote aí. Está aí, ó. Marcado. Ela já pegou um ex-traficante, que agora é prisioneiro. É, ouvi falar. É só uma forma criticada de se trabalhar. Só aí, pô. E me embolado com ela. Quer ficar bem com o capitão? Vai com tudo. Ah, é isso que estamos fazendo aqui? Vindo com tudo, vem com a investigação. Agora você está entendendo. Isso também. Dá um tiro, meu irmão. Saindo do aerobarco. Pare em doques para desembarcar do aerobarco. Ícones de bandeira indicam docas. O final está perto daquele paraquedas. Eu vou chegar perto da doca. Bastante jacaré por aqui. É, eu não me preocuparia. Eles têm mais medo de nós que nós deles. Marca o último pacote. Está aí, ó. Escão passivo. Ó, o último pacote aí. Vamos lá. E aí, ó, o último pacote. É, ó, o último pacote. É, ó, o último pacote. Sinistro, o último pacote. Sinistro, o último pacote. Mentira. Matou esse bicho desse tamanho com a facada só. Puta merda. Puta merda. Você está bem? Estou bem. Então só diz obrigado. Ok. Obrigado. Acho que a gente devia ficar na trilha. É, uma boa. Mas deixa eu dar um confere aqui. Não confere aqui, pê. Vamos sair daqui. Sabe-se lá, né? Temos que chegar até aquela plataforma. Tente usar esse gancho. Eu peguei emprestado da sua água. Que porra é essa? Gancho. Use o gancho para acessar locais elevados. Atire seu gancho em qualquer borda destacada para lançar uma corda. Já usou um gancho alguma vez? Já. Na vez passada que eu tentei. Antes de bugar. Foram os traficantes que construíram essas coisas? São antigas plataformas de observação. Para turistas. Está bem, Kai? Como está seu ombro? Está doente pra caralho, na verdade. Aqui. Eu trouxe uma tirolesa também. Caralho, moleque. Tu está tirando suas tirolesas. Use a tirolesa e alcance áreas elevadas rapidamente. Miri atirei em um local de descida para lançar a tirolesa. A tirolesa, bravo. O que você preparou para isso, hein? Caraca, moleque. Eu estou tirando essas porra de onde? É a música. Ok. É nóis. Vocês podem observar que os caras já estão marcados porque eu já vim aqui antes. Aí, ó. Luiz Minguez. Esse eu tenho que prender. Pelo menos não foi perda total. Ainda tem pelo menos metade em bom estado. Não sei não. A outra metade tem folhas e a outra... Vamos lá. Só no stealth. Caraca, um virado para frente, dois para o lado, o silêncio. Caraca, não empurra não, cai de boca. Achei que ele vai falar? Toda é ser seguida. Eu tenho um cara na cidade. Podemos passar uma quantidade também. Um sujeito de uma de... Vamos lá. Vamos lá que dá para pegar os três, compadre. Não vamos ter que fazer emprego. Tenho certeza que aquele cara vai ter algo pro reino. Não se preocupe. Precisaremos achar um jeito de transportar o pó daqui, seu Neltsin. Tá na moral, tá na moral. Só fica no sapatinho. Só vamos empacotar alguns quilos para nós. Sem muita garantia. Bugou ali a parada, hein. Ó, vão se afastando. Deixa eu pegar primeiro o cara que eu preciso prender. Os outros eu posso largar o prego. Parado! Polícia! E uma coisa, rapaziada, que eu quero deixar aí como dica para vocês. Sempre que puder, mostre o distintivo e imobilize o cara. Ó, sempre. Imobilize o cara. Por quê? Observe agora. Você vai ganhar 250 ao prender. Quando você usa o teaser, ou então você dá aquela porrada no cara, você ganha 100. Então você ganha quase o porro triplo do que você ganharia. Então sempre que puder, e até aqui mais ou menos dá para fazer isso por quase todos. Ó, uma magna. E outra parada. Vale como dica também. Toda arma que dropar no chão e que você não tenha no teu arsenal, tenha em mente o teu arsenal. Que você não tenha no arsenal, pegue, porque ela passa a fazer parte do teu arsenal quando você encontrar aquelas maletas. Entendeu? Então sempre que dropar uma arma, dê uma olhada. Se ela não fizer parte do teu arsenal, pegue e depois devolva. Pegue a sua arma de volta. Mas pelo menos pegue uma vez para ela então fazer parte da sua lista do arsenal. Beleza? Essas maletas que você encontra aí pelo caminho, como essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Equipamento tático e tal. Quando você abri-lo, aquela arma que você pegou e devolveu, ela passa a ser parte do teu arsenal. Beleza? Vê alguma coisa? Então duas dicas aí. Sempre prenda e sempre dê uma olhada na arma que esteja no chão, dropada. E, obviamente, tenha em mente o teu arsenal para que você então possa usufruir dessa parada. Medidor de distância do scanner. A parte superior esquerda do scanner dá informação sobre sua localização atual, número de provas na área e sua, provavelmente, distância. Não consegui ler. Você quer reportar isso? Mas eu vou explicar isso para vocês mais à frente porque eu já saquei qual é da parada. Vamos encontrar o Neltz primeiro. Ele é mais ambicioso do que eu pensei. Esses merdas sempre são. Você sabe o que mais me assusta nessa guerra de drogas? Quem vencer vai ter um monte de dinheiro e um monte de armas. É, quando acabarem uns com os outros, eles vão vir atrás da gente. São os 80 de novo. Por isso que Dals quer impedir agora, antes que cheguem nesse ponto. Então agir por debaixo dos pães. Bem debaixo. O jacaré, o jacaré. Eles metem um pães. Não, não discordo. Então por que não parece convencido? Qual é o propósito disso? Tirar os grandes de pães, os barões. Fazer durar. Não acha, o que vai esquentar é aí. Eu não sei. Você sabe? Mais um jogo perigoso, detetive. Ótimo. É meu tipo preferido de jogo. Investigue as pistas. Objeto concluído. Objetivo concluído. Observe que está todo mundo marcado. Mais uma vez. Para vocês que forem fazer a primeira vez essa parte aqui, não precisa subir aqui. Não precisa. Esse papo de caixa d'água é caô. Alarmes e reforços. Alarmes irão chamar reforços. Exarme o alarme ou destula todos os alto-falantes para impedir a chamada de reforços. Eu marquei todos os caras do chão. Se você quiser subir, também não vai perder nada com isso, beleza? Só no stealth, rapaziada. Observe só no stealth. Ó os alarmes aí, ó. Aquele que está com o raio ali é o disjuntor, digamos assim, né? Ou o ativador. Silêncio. Silêncio. Ó. Fica aí, quieto! Mas que diabo é isso? E com isso, teu nível de perito vai só elevando, cara. Ó. Mais uma. Polícia, você está preso. Tá, ok. Você sempre... Ih, sempre sempre tu é gago, porra. Não, aí já foi quentão, ó. Tem dois ali, um aqui. Vou pegar esse daqui da direita. Polícia, parado! Agora! Tá, ok. Você... Já tem a 870. Vou destruir essa parada aqui. Porra, Keipau, que susto, cara! Cai de boca, me assustou, cara! Opa! Conquista. Porcaria que não funciona. Parado! Quatro, um pra cima! Só vai na boa, cara! É, só na boa mesmo que eu estou indo. É todo mundo preso. E o ponto vai só subindo, ó. Acho que mais um... Levo mais uma vez o meu nível de perito, ó. Polícia! Vamos pra cima! Fique com elas pra cima! Só vamos nos acalmar um pouco, certo? Certíssimo. Ó, mais um. Rapidinho, rapaziada. Sempre prenda. Sempre. Isso, mais conquista. Tá fácil, hein. Quase um especialista. Polícia! Fique parado aí onde você está. Tá preso. Ó... Algo de mandato capturado. Mil pontos. Mil pontos. O que diabos esses caras que estavam vocês vindo? Só pra vocês terem uma referência, ou são quatro caras presos, ou são dez caras mobilizados. Então, rapaziada, pense muito nisso. Não largue o dedo assim de bobeira. Puxe sempre o distintivo. Faz toda a diferença. Tecnologia ultrapassada. Tecnologia ultrapassada. Essas coisas até vem pegar sinal aqui fora. Era pro cara ir pra um estádio, pra uma reunião mais tarde. O estádio mais próximo é de volta em Miami. Eu não acho que é o que isso significa. Bom, hora de seguir adiante. O cara me deu mil. O objetivo me deu quinhentos. Fora esses maluquinhos aqui. Cara, eu subi muito. Muito. Elevei muito. A mark eu já tenho. Temos mais pontos pra conferir. Aqui me deu muito ponto, cara. Você upa muito rápido, meu irmão. Vamos aqui, ó. Aí, mais quinhentos. Quer dizer, com dois objetivos concluídos. Deu mil, mais mil do cara. Com mil, meu, com mil, teu. Olha, agora o que nós precisamos fazer é encontrar o Meltz. Você acha que Meltz está trabalhando com os Katz? Nana, o Katz tem as suas próprias vias de distribuição. Isso é outra coisa. Então, sabe alguma coisa do Meltz? Família rica saiu da escola de cinema. Começou tentando financiar daqui a pouco. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu de fazer o filme. Não, ele fez. Era uma meta. Parou de falar, hein? Até que quem tem, Katz de boa. Vamos lá, ó. Lá pra lupa. Olha o minimapa. Só seguir o minimapa. O Kai, eu preciso te perguntar um negócio. Fala. Você, Katz. Não falei? Ah. Deu um pente rala. Uma garota vai em encontros de vez em quando. Você está rindo com o Tyson? Eu conheci ele numa festa. A gente saiu junto uma vez. Bom, duas. Duas saídas oficiais. É. Você saiu com um traficante. Negociante de cocaína. A grande diferença. Quando é que ele descobriu que você era policial? Quando descobri que ele era negociante de cocaína. Boa resposta. Olha, acredite ou não, ele não é um cara mau. Esse é o momento chave, rapaziada. Se liguem. Que raio de lugar é esse? Não faço ideia. Provavelmente uma maneira diferente de fazer isso. Sobe no boinho e vamos pegar uma visão de cima. É isso aí. Quando ela disse, sobe no boinho e pegue uma visão de cima. Eu subi. Marquei os caras. Podem ver que eles estão marcados. E a partir daí bugou. E que o Ed vem comigo. Então, rapaziada. A partir desse momento, tá aí. É inédito. Esse episódio. Beleza? Vamos que vamos. Então vamos parecer profissionais. Mas foi bom isso ter acontecido. Sempre tem um lado bom, né, rapaziada. E a gente tem que aproveitar. Porque eu pude ter essa percepção de prender. De ver a questão da arma no chão e ela entrar no teu arsenal. Então foi bom porque aí eu pude passar essas dicas aí. Que eu tenho certeza que é muito valiosa pra todos vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou precisar de alguma coisa aqui do arsenal. Se eu posso usar. Afinal de contas, eu tô com um gancho e tirolesa. Pra que que eu vou querer isso agora? Vem. Pô, acho que o gancho eu vou deixar, cara. Acho que o gancho eu vou deixar porque tem muita parada alta aí. Vai que eu tenho que subir. Tirolesa não tem necessidade. Mas é muita gente. Eu não tenho que ter preso. Não sei nem pra onde ir, né. Não tem um cara em cada pedaço. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar... Acho que eu vou franquear esses caras, irmão. Porque assim, ó. Vai ser difícil. Um cara vira pra cá, o outro vira pra lá. Então tem sempre alguém na minha direção. E os caras estão muito agrupados. Então deixa eu franquear aqui, ó. Eu acho que eu vou ter... Esco nessa parada. Apesar de que, ó. O cara tá vindo pra cá, maluco. Sai, Goiêmer. Sai, cara. O cara tá fundando. Sai, sai, sai. Sai, o cara tá te vendo. Sai. Parou, parou de ver. Virou. Os malucos aqui na minha frente, ó. Tem o cara aqui na direita. Tem o maluco aqui, o outro ali, ó. Deixa eu ficar escondido aqui, ó. Não, Boi, mas pra que esse gancho? Tem o carinha ali, ó. E aí, quem é o cumprador que tá vindo? Fica o preso que o garoto quer tudo. Não, Boi, mas pra que esse gancho já parei aqui? Os caras estão virados. Polícia, fica quieto, neguei. Olha, que sorte que o cara não tava virado pra cá. Vou aproveitar e pegar ele logo, né. Olha lá. Opa. A parada propõe o scanner. Tem alguma parada aqui, né. Só que não vai dar tempo de ver isso agora, não. Quantos mais estão vindo essa semana? Remy me falou de dois ou três aviões por ti. Dois, dois, dois mole, dois mole. O caralho, o Remy tá doido. Não se mexa! Ei, pense nisso, cara! Caralho, o cara deu mal berro, meu irmão. Desce comigo, Nilo. Ai, cara. Eu dei uma porrada no cara, meu irmão. Que vacilo. Agora vem, papai. Agora vem. Agora vem. Acaba com esse filho da mãe. Pode vir. Pode vir. Ué. Acaba com esse filho da mãe e ninguém bota a cara, meu irmão. Ali, ali. Ali, é. Acertando ele com fogo. Com fogo, é. Vai ter cor que tem um molotope assim na cadeia, meu irmão. Cadê? Aqui, ó. Galera. Por aqui. Lista. Mata ele, maluco. Bota a cara, bota a cara, bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Não deu a volta, né? Bota a cara, irmão. Não vou botar a cara, não? Vou pegar aqui, então. Já era um. Sete balas, recarrega boêmios. Nossa! Fiquei na merda, meu irmão. Fiquei na merda. Não vou botar a cara, não vou botar a cara. Ai, ó. Vou investigar aqui, ó. Acho que esse lugar era um criador de jacaré. Histórias de Jornal É uma AKM A gente ainda não tinha AKM na minha No meu arsenal Alguma coisa Provas encontradas 1 de 3, distância 54,90 53 Observem rapaziada Que essa distância que mostra ali no teu scanner Significa o seguinte Deixa eu voltar aqui pra ver as provas Que aqui apitou meu scanner 13, 14, 15, 16, 17 Quer dizer que eu estou me afastando Da prova E isso quer dizer que eu estou me afastando 10 metros 9 metros, 10 metros Quer dizer, a prova está por aqui Quer dizer, essa distância Se aproxima e se afasta Pelo seguinte É a prova mais próxima de você Então se você está Tipo quente e frio Entendeu, sacou a parada 9 metros, 10 metros Está por aqui Está aqui, cara A prova Pode ser um desses latões aqui Sempre tem esses latões aí 5 metros, 4 metros Depois vai aumentando Opa Opa Que isso, cara O jacaré amou Caraca Tem jacaré Virou Virou prova, meu irmão Caraca Sinistro Então, 2 de 3 Deixa eu avançar aqui, ó Deve ter alguma coisa nesse Nessa parada aí, ó Deixa eu invadir aqui Antônio? Antônio? Essa foi boa, tô aí Combina mais com a tua voz, tô aí É Antônio? Bom, não vamos descobrir aqui Ó, mais um objetivo Não tem nada aqui Tem só a parada da munição lá do armamento Nada, nada Pô, mas tem alguma coisa errada, cara Nada na prateleira Opa, tem três caras aqui fora, hein Três caras aqui fora Cadê vocês? Ali, 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 ali Dois Três Marquei os três Sessenta pontos E agora eu vou partir pra tentar imobilizar, hein Rapaziada Será que eu consigo? Dá uma moral aí, cai de boca Um, dois, três É agora Parada Aí Ah, moleque Que bom Cai de boca Ajudou Droga Oitocentos e dez pontos Molezinha, molezinha Sessenta com mais setecentos e cinquenta Agora tem uma parada, cara Falta Uma pista, cara Olha lá Duas de três provas E eu tô a noventa e dois metros Deve ter sido algum lugar que eu não passei Lá no meio daquelas casas Lá naquelas paradas Deixa eu voltar lá Quando o scanner apitar, eu paro Opa Aqueles sapatos parecem familiares Que sapato? Tá doida, mulher? Sapato? As paradas aqui, ó Ó, nove metros Dez metros É pra cá Nove metros Oito metros É por aqui Sete Opa Mas como é que essa mulher sabia que eram sapatos, cara? Meu, mulher é vidente agora Nessa porra é... Cai de boca Vambora, vambora O estádio fica ao fundo aqui E a ponte? A ponte aí E a grande reta da ponte Niterói Opa O que que houve? Ah, um loading aí Vamos ver qual é Ah, chegamos na parada, hein? Estádio aquático de Miami Já tô quase... Já tô quase upando mais um level, cara Ó, só pra vocês verem, cara Quanta diferença faz você não matar os caras E simplesmente se identificar e prendê-los Deixa eu ver se eu troco aqui alguma coisa KM Vou botar aqui uma mirinha Uma... Paradinho qualquer Vamos ver se a gente vai de stealth Essa KM Tá vendo como ela veio pro arsenal? Eu não tinha KM Peguei no chão e ela veio pro arsenal Deixa eu meter um coletão blindado Que aqui não vai precisar de... De gancho, né? Como convenhamos Ei, vai com calma Não queremos que o Nelson saiba que estamos aqui Não dá pra ver os caras, meu irmão Por causa do concreto Tem que subir Vai com calma Já tá aí em cima Vai com calma Opa Opa, com carinha aqui, ó Tem mais uma acampada lá embaixo, hein? Deixa eu pegar esse cara aqui no stealth Será que eu consigo chamar ele? Pera aí Caiu Ué, como assim? O Meldo que tá correndo Pra tocar o alarme Cuidado Porra, que silenciador Caraca, meu irmão, volta Volta, que porquês, cara Vem lá Meu irmão, quanta gente, compadre Eu cuido disso Malumbo da porra Pegue esse cara Tô vendo ele Vai, agora Cuidado Tá derrubado É quem fica de boca Usando essa arma, hein? Atrás de mim, cara Atrás de mim tem parede, porra Pegue os caras Pegue os caras Tá vendo ele Mano, você derruba concreto Mas não mata o cara Caraca, fogo, fogo, fogo Você tá vendo ele? Eu te protejo Vamos aí, careca Tem mais maluco aqui, cara Cara, toma Queima a roupa, meu irmão E não mata Tem maluco aqui do meu lado Ah, é Cai de boca, porra Cai de boca Vive me assustando Onde esse cara tá? Tô vendo ele Caraca, atrás de você aí Olha ele ali A gente tá cercado, mesmo Caraca, meu irmão Tem maluco, fogo Pasa Pasa, se esconde Sai até do mapa Calma Tentamos voltar Tem fogo Sai de novo do mapa Calma, mulher Caraca Ele foi ali Gente, é muito Coctel Molotov Que merda Já era Porra Que perrengue, cara Porra Crente que eu tava Abafando Matando um cara De pistola Com silencioso Deixa eu ver aqui O cara ali Que deve ser o cara Que a gente tá procurando Tem ninguém aqui Mas tá tranquilo, hein Deve tá aqui dentro Tá aqui dentro Tudo nosso Porra Com um porradão Desse o cara Não fugir É porque ele tá te esperando Safado, cara Já descobrimos o primeiro Corrupto Dessa porra Toda Safado, velho Fez acordo, né O lugar não tem muitas janelas Então fumaça deve funcionar Quero uma equipe de seis homens Indo aqui E outra aqui Snipers Aqui E ali Parece que o Stoddard Tem tudo controlado Que se foda Isso aí, moleque Você tem certeza De que tá trancado Antes de exibido Finalmente um pouco de sorte Caralho Rodax, tamo entrando Vem fudendo Deixa que os rapazes aliviam pra gente O filho da mãe tamo Vem invadir Larga o prego Toma aí, avagabundagem Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma gente, meu irmão Deve ficar dentro da pele Porra, isso não é Parece doce Valeu pra deixar com a gente Não consigo Caraca, gás, maluco Caraca, olha Caraca, maluco Acho que eu vou começar Opa Acho que eu vou ter que começar A usar aquela máscara Caraca, mais gás, cara Tem gás que é cacete aí Caraca, não vai dar, meu Vou morrer Sai, sai, sai Goemers, sai 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 Iga ia morrer Deixa eu voltar aqui Primeira morte Vem aqui Vem lá, vem lá Deixa eu pular, deixa eu pular Caraca, tá quase morrendo Deixa com a gente, sargento Porra, isso não é Caraca, meu irmão Falei pra deixar com a gente Caraca, que diabos você tá fazendo Caraca, meu irmão Esse é o nosso carro Foda, não se mexe Tô me parado de novo Caraca, é muito difícil Todas as unidades aguardem retransmitindo os detalhes Ah, agora eu entendi Eles estão atrás de você Não é atrás literalmente, não Quer dizer, até é, né Você Olha, tem um maluquinho lá em cima Que tão Ali, ali Tô dando trabalho Saiu, caiu E os gás, mais gás De novo não, de novo não Aí, moleque Sobe as escadas É melhor saber o que tá fazendo, Mendoza Opa Tem uma maleta aqui Deixa eu ver se tem alguma prova Alguma parada Não tem nada O scanner também não vibrou Só pro desencarro de consciência Caraca, meu irmão Foi tenso agora, hein Começar a repensar essa parada de usar a máscara, cara Não sei até que ponto ela pode ser útil Não sei se, ó É um MP45, ó Ainda não tinha, tá vendo? O lance de você olhar pro chão e pegar equipamento Que não faz parte do teu arsenal Ó, vamos subir aqui, ó Fique alerto Os caras, os caras Pega ele Pega esse cara Eu vejo ele Eu vejo ele bem Aqui está Muito boa Uma parada, rapaziada Suba Atire E desça Que eu percebi ali agora Que mesmo no alto Você consegue Recarregar, ó Preste atenção Ó Suba aqui Ó Atire Ó Atire Ó Vai lá, ó Aqui em cima Olha lá Sua munição é Vai repor Então se tiver no sufoco Vai ali em cima O cara aqui Já era, Playboy Já era, Playboy Vai, vamos limpar O Nelson volta aqui Vamos seguir Seguir pra onde? Onde eu tenho que ir, cara? Não é aqui Acho que é ali, ó Passar aqui Peraí, peraí Não é aqui Caraca Não achei é, maluco Ah, é aqui Achei, achei Já tava aí, né? Nem pra avisar, porra Deixa eu ver aqui Qual é Ó, tem um maluco aqui, ó Onde é o Ripfire? Ripfire Efectuando a segurança do perímetro Teremos uma brecha em posição em instantes Bota a cara aí, irmão Bota a cara aí, irmão Vou chegar como já, atirando? Imposição para invadir pela porta da frente Tá todo mundo aí, né? Vem, toma Vem na merda, hein? Está tudo pronto Vamos bater na porta da frente Para de falar no rádio, irmão Vem, olha ele ali Vem, olha aí, ó Ai, que arma boa, esse Olimpia Puta Estamos dentro Ah, moleque Enfrentando suspeitos Bota a cara Pra trás Fui, porra Esculachê geral Opa Eu tô saindo aqui Aê, aqui Maluco Parem ele Que merda Droga Então toma Errou a primeira dosada, irmão Já era, perdeu Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Mas eu não percebi nada no scanner Será que eu troco de armamento? Não, vou impadir Nelson Abaixa a arma Ei, 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 ei Já Eu aceitei o acordo Você, Stoddard Leva tudo Eu tô dando fora daqui Abaixa a arma E poderemos falar sobre Stoddard O acordo E o que você quiser Puta merda Mas que merda foi isso, Stoddard? Parece que acabei de salvar sua vida, Mendoza Ele tava se rendendo Deixa em paz, parceiro Tô falando que essa mulher tá esquecida Porque tava em perigo Certo Ele era perigoso porque tava falando sobre o seu acordo Isso aqui é, Tony Nem fudendo Não, 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 não Eu tô curioso Nelts, disse alguma coisa interessante, Nick? Acabamos aqui É, eu ouviria sua parceira Ela é uma moça esperta Toma Antes que venham pegar as provas Hum, não falei? Tá brincando Toma aí, Nick Parabéns por um trabalho bem feito É aí que tu entrou pelo cano, né, compadre? Moça esperta Nessa divisão Agora vejo por quê Aí, moleque Agora eu gostei Agora eu gostei, Tony Agora eu gostei Já temos dois corruptos na parada, rapaziada E ó Episódio 3, isca de jacaré completo Temos um confirmado E eu A dúvida com essa cai de boca aí Que eu tomei bolado com ela Então é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Valeu aí por tudo Esse apoio que vocês têm me dado Grande abraço Valeu Fui Fui